Vamos pra mais um balanço O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém A que você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer E nem ligou A que você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer Então quer ser você Mas não faz mal Pois se eu me calmo Agora parceria Mas tudo vem Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer Muito obrigada E não voltou pra me fazer sofrer E não voltou pra me fazer sofrer Bom, menina, que eu quero chão Beijo Tchau 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 Tchau